e nesse vídeo eu vou tá mostrando o meu meu meus meus novos equipamentos aqui para o meu computador né que eu mostrei um tempo em atrás lá do mouse o teclado pé de mouse é que agora tá aqui na em casa já e eu vou mostrar para vocês então exige esse curto mesmo eu só vou mostrar muito vídeo um pouco gente tá aí ó tudo ligadinho com a luz acesa fica assim e apagamos é assim né deixa eu colocar aqui assim então gente esse foi o vídeo simples ao mesmo deixa eu gostar deixa o like ativa as notificações e cores essa fica assim a segunda e a terceira assim mas dessas três eu prefiro essa primeira então esse foi o vídeo se você gostou falou oi e aí Obrigado.